A briga teve início de acordo com a vítima Rafael Nascimento de Oliveira, que disse ser caseiro da igreja e pastor auxiliar, quando o agressor, que também é pastor, tentou expulsá-lo da igreja à força. Após uma discussão, o pastor, que é um dos líderes da igreja, agrediu fisicamente Rafael, com socos no rosto e no abdômen. Ele arrebentou eu, jogou eu e minha esposa para fora, minha esposa está em resguarde ainda, não teve, nós dormíamos no chão, eu tenho todo o documento, passava fome, a minha filha só tem 3 meses de idade, minha filha está no ouro preto, porque se não fosse para lá, se isso aconteceu comigo, imagina com a minha filha. E eu tenho outros, a minha falou que eu roubei, eu tenho até um boletim ocorrente de agrofísico e ele falou que eu roubei. Cheguei hoje para ver se resolvi, eles não me pagaram, não me pagaram vencer, não me pagaram, eu tenho gravação que ele falou que não ia me pagar, só se eu assinasse um documento, que eu não estava dormindo no chão, que não aconteceu nada comigo, que já está tudo na mão, por escrito, eu tenho gravação feita isso, dele falando que se quisesse ferrar comigo, ele arrumava texto e testemunha falsa, tudo isso está no meu celular, gravado com a voz dele. De acordo com Rafael, ele veio do município de Ouro Preto e estava na igreja há pelo menos um mês. Ele relatou que tinha um dinheiro pendente a receber da igreja, por alguns trabalhos, e não queria sair antes de receber. O outro pastor envolvido, que não quer ser identificado, não quis gravar entrevista. Em conversa com nossa equipe, relatou que a vítima lhe ofendeu com palavras de baixo calão. Essa testemunha conta que viu toda a confusão que aconteceu em frente à igreja. Olha, no momento que eu estava na porta, ele está falando que ele atingiu verbalmente por palavras. Ele não atingiu, ele saiu empurrando ele da porta, querendo que ele saísse para fora da igreja, e a partir do momento que ele começou a empurrar, ele já começou a bater. Infelizmente, eu vi ele dando mais de três porradas na cara dele, bateu na boca do estômago por várias pancadas, vários golpes, deu chute, empurrou no carro, ele bateu no carro, tornou a volta de novo, para ele tornou a bater. Vítima e agressor foram encaminhados à delegacia pela polícia militar. Posteriormente, Rafael foi encaminhado ao hospital municipal para fazer exame de corpo de delito. Música 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 Obrigado.